Olha só a fila! Coitado! Ah, coitado! Aqui, aqui, aqui! Ah, coitado! 23,15 lugares para os cento quilómetros. Já está? Não, não! Vamos ver quem é o 23. Não, não! Tá, tá! Muito para cá! Olá! É um outro curso fácil, profícil! Vem, vem, vem! Muito bem! É que estou a agente com isto, na verdade. Contributo à organização, o que é que tem a dizer? 100%! Bem ganhou! Relativamente ao meu experimento, como é que está? Estas devem ser o meu experimento. Estas devem ser por vontade. Ok, parabéns! Então, que vontade! Estas já fugiu, vai ganhar! Estas devem ser! Já está aqui! Estas conexão, tente! Estas wunderbar as... Estas visualiza essa organização. Estas que estão fazendo de ser ouvidos? Estasunuz são muito desperayer... Estas mundas... Estas instaladas está no oikeu dia. Estas suspensões são tão apólicas? Estas com podemar em cima, Estas estão meio caçadas da 2013 Estas está empreg Manorgia! Estas một suas re tamamen! Estas na segurança! Estas me abogią a式as!